Salve, salve, meu aluno do PHD Cursos, professor Luciano na área. Nós vamos estudar aqui o direito previdenciário resolvendo questões. Questões sempre funcionam, né, pessoal? Depois de você ter assistido às aulas teóricas, é momento de colocar em prática tudo o que você aprendeu, tá bom? Nós vamos aqui resolver questões de temas importantes dentro do nosso edital, do edital provável, né, do concurso do INSS. Então, o primeiro tema aqui que eu já separei para vocês, olha só, é o tema atinente à Seguridade Social. Nós vamos começar aqui, né, o nosso direito previdenciário em questões, trabalhando a Seguridade Social. Não esquece de seguir o professor, adv.lucianosouza. Aí, claro, sempre eu trago uma mensagem de fé, tá bom? De perseverança, que você nunca desista dos seus sonhos, sempre tenha fé, pessoal. Então, nós estamos, sim, fazendo o que deve ser feito, nós estamos trabalhando, nós estamos aqui, né, assistindo aula, estudando essa matéria maravilhosa que é o direito previdenciário, para que você possa angariar subsídio intelectual suficiente para chegar muito bem na hora da prova e tirar aquela notaça e, consequentemente, ser aprovado no concurso do INSS. Já pensou? Olha que legal, você já consegue se ver sendo empoçado no cargo público do INSS tomando posse? Olha que maneiro, muito bacana e você é merecedor, meu amigo, minha amiga. Você merece tudo de bom, você merece porque você é a perfeição criada por Deus, tá bom? Nós somos a semelhança, então nós merecemos o que sempre tem de melhor, ok? Você, sim, vai conseguir porque você está estudando aqui no PHD Cursos, beleza, pessoal? Olha só, eu vou começar trabalhando com vocês, né, esses três temas aqui, que vai ser o que chamamos de Seguridade Social. Antes de trabalhar a Seguridade Social, sob a perspectiva de conceito, é interessante que a gente realmente defina o conceito de Seguridade Social. O que significa a Seguridade Social? O que é a Seguridade Social? Nada mais é do que o conjunto de ações realizadas pelo poder público, também de responsabilidade da sociedade, que vai buscar a concretização básica de três direitos. Os direitos relativos à previdência, os direitos relativos à assistência e os direitos relativos à saúde. Sempre eu brinco que SS, olha só, SS é igual a paz, só que paz com S, tá bom? É o macete para você lembrar. Seguridade Social é uma expressão genérica, que vai buscar a concretização da previdência para aquelas pessoas que contribuem. Por isso que eu digo que a previdência vai ser contributiva. A assistência para aquelas pessoas que dela necessitar. E a saúde vai ser universal, concedida para todos. Então, o estudo do direito previdenciário passa exatamente pelo conhecimento da Seguridade Social. Esculpido no artigo 194 da Constituição Federal, ela vai trazer esses preceitos. E agora nós vamos resolver questões sobre esse conceito de Seguridade Social. Vamos lá. A primeira questão fala assim, pessoal. A Seguridade Social compreende o conjunto integrado de ações, de iniciativa da sociedade. Errado, pessoal. A iniciativa vai ser dos poderes públicos, tá? É dos poderes públicos. A sociedade não é responsável, não, professor? É, é. A sociedade, galera, é responsável também pelas ações da Seguridade Social. Não tem a dúvida disso. Porém, a iniciativa da promoção dos direitos relativos à previdência, à assistência e à saúde vai ser do poder público, ok? Mas sim, a sociedade, ela também vai ser corresponsável pela concretização dos direitos atinentes à Seguridade Social. Claro, mas vai ser de iniciativa do poder público. Então, aqui a letra A já está incorreta. Letra B, exclusivo dos poderes públicos. Quando aparece exclusivo, já fica errado, você já corta de cara aqui. Porque não é exclusivo dos poderes públicos. A sociedade também, ela tem a sua parcela de contribuição. Letra C, exclusivo dos poderes públicos. Também você já corta a letra C ficando errada. Letra D, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Também a sociedade vai ser corresponsável, tá certo? Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a letra D, de dado, é o nosso gabarito. Uma questão bem de literalidade do dispositivo constitucional. Artigo 9.4, tá? E que não traz nenhum tipo de dificuldade. Você tem a obrigação de acertar. Vamos fazer um confere na letra E. De iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Deixe nada promover quando materialmente possível. Quando materialmente possível, nós não temos essa disposição, tá pessoal? Nós não temos esse materialmente possível a concretização dos direitos relativos à previdência, saúde e assistência. Não. O poder público tem que conceder, através da seguridade, os direitos relativos à previdência, quem contribui, um sistema contributivo inspirado no modelo alemão de Otto von Bismarck, tá certo? Mas, claro, nós sabemos que na previdência também existem outros modelos, modelos beverageanos, né? Aqueles que eu não preciso contribuir. E na Áustria é assim, eu não preciso contribuir, mas eu estarei coberto pela previdência, por exemplo, austríaca, né? Então, a gente lembra que nós temos aqui modelos que são diferentes. No Brasil é modelo alemão, só tem direito ao benefício quem efetivamente contribui. Legal? Então, não é quando materialmente preciso o direito da previdência. O Estado tem que me conceder aquilo. Previdência, contributiva, assistência, tem que demonstrar necessidade, basta que você lembre dos benefícios de prestação continuada do LOA, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e também a saúde. A saúde é diferente. A saúde vai ser concedida para todos, independentemente de contribuição, independentemente da situação do indivíduo. Todas as pessoas são titulares dos direitos relativos à saúde, porque na saúde nós temos a universalização. Então, aqui voltando na questão, está errado a letra E, o nosso realmente gabarito vai ser a letra D de dado. Beleza? Maravilha. Professor, onde que eu vou encontrar isso? Olha só, pessoal, na própria Constituição Federal, no artigo 9.4, ele vai dizer assim, a Seguridade Social compreende um conjunto integral de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. E aí a gente fala em co-responsabilidade entre o poder público e a sociedade, destinados a segurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ok? Beleza. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Vocês reparem que as questões são muito dentro da mesma linha, tá? Aqui essa próxima questão fala assim, Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a Seguridade Social compreende um conjunto de ações integradas e de iniciativa exclusiva do poder público. Exclusiva não, porque nós falamos aqui em co-responsabilidade. Independentes e centralizados, né? Centralizados não, pessoal. A Seguridade Social vai ser descentralizada, ok? A Seguridade Social é de responsabilidade de todos os entes da federação, de todos aqueles que fazem parte do poder público. Por isso, onde ele coloca aqui, centralizada, fica errado, tá? Então aqui nós já temos a letra B também correta. A letra C. Integradas de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a segurar os direitos relativos à previdência, à saúde e à assistência social. Perfeitamente, né? Correto. Do jeito que está lá no artigo 9.4. Decentralizados e concorrentes. Concorrentes não. Integradas e de iniciativa privada dos poderes públicos. Como assim? Como assim, examinador? De iniciativa privada dos poderes públicos. Deu um bug aqui agora no examinador. Eu nunca vi de iniciativa privada dos poderes públicos, mas faz parte do show. Esses bugs eles colocam para tentar induzir o candidato ao erro, mas aqui tem um erro grosseiro. Você jamais cairia nisso, tá bom? Letra C. O nosso gabarito, você veja aí, na questão de número 2. Então, esse quadril sempre traz para a gente, ó. Lembrando que a seguridade social vai ser o direito relativos à saúde, direito de todos, dever do Estado, universalidade, independente de contribuição. Já a assistência social, que é o segundo desobramento da seguridade social, é daqueles que necessitam, independente também de contribuição. Já a previdência, o modelo aqui vai ser bismarckiano, né? Bismarckiano. Só tem direito à previdência quem contribui, né? Direito aos benefícios, direito dos beneficiários insegurados e dependentes, óbvio. Somente aqui tem que lembrar que o caráter vai ser contributivo. Modelo de Otto von Bismarck, modelo A alemão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, para mais uma questão. Essa questão fala assim, ó. Julgo o item a seguir, relativo à seguridade social e o acidente de trabalho. Nos termos da Constituição Federal, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar exclusivamente os direitos relativos à previdência e assistência social. O primeiro erro é que não é exclusivamente. O segundo é que está faltando quem aqui? Está faltando a saúde. Não podemos esquecer da saúde. A saúde também vai ser, né? Uma das ações perpetradas pela grandiosa seguridade social. Ok? Superamos isso. Questão bem bacana, resolvida aí para a gente. Gabarito está errado. Questão 3 está errado. Questão 4. Acerca da seguridade social, julgo o item que segue. A previdência e a assistência organizam-se com base num regime de caráter contributivo. Olha aí, pessoal. Olha só. Quando ele fala aqui que a assistência organiza-se com base é um regime de caráter contributivo, já está errado. A assistência vai ser caritativa. Essa expressão já caiu, tá? Caritativa. Caritativa quer dizer o quê? Aquelas pessoas que demonstram necessidade, beleza? As pessoas que demonstram necessidade. Então, aqui já fica errado. Marque aí, está errado a questão de número 4. Questão 4. Errado. Onde que eu vou encontrar? Olha só o artigo 203 da Constituição. A assistência social é prestada a quem dela necessitar. Então, não preciso contribuir. Independentemente de contribuição, seguridade social e tem por objetivos. Olha o que é que fala o artigo 196, que já fala da saúde, né? A saúde é um direito de todo, dever do Estado, garantido mediante as políticas públicas, sociais e econômicas, que visem a redução de doenças e outros agravos de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Em momento algum, fala-se que a saúde precisa de contribuição, tá? Então, dentro daquelas ações lá da Seguridade Social, somente uma vai ser contributiva. Leia-se a Previdência. Ok? Belezinha? Então, superamos, superamos isso aqui. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 fala assim. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgo o item seguinte. A Constituição define Seguridade Social como um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a segurar os direitos relativos à saúde, à Previdência e à assistência. Perfeito. Isso aqui vai cair na sua prova e você tem a obrigação de acertar, tá? Corretíssimo. Questão 6. Julgo o próximo item acerca do conceito das fontes de custeio da Seguridade Social. A Seguridade Social representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público, pelo trabalhador e a membro de sua família, independentemente de contribuição. Pessoal, tá errado. Professor, mas a Seguridade Social não é assim? Não, pessoal. Porque quando ele fala Seguridade Social, aqui ele está falando da Previdência, da Assistência e da Saúde. E a gente aprendeu que o modelo previdenciário é um modelo que depende de contribuição. É um modelo chamado de Bismarckiano, tá? Então, quando ele coloca que toda a Seguridade Social independe de contribuição, você já mata isso aqui porque isso aqui está errado. Isso aqui está errado, beleza? Então, não esqueça, o modelo contributivo brasileiro é um modelo inspirado no modelo alemão de Otto von Bismarck. Não esquece disso, tá? Só tem direito à aposentadoria, só tem direito aos auxílios, só tem direito à pensão. Quem efetivamente contribui para o sistema. O sistema é contributivo. É necessário que exista contraprestação para que possa ser feito o pagamento dos benefícios e serviços da grandiosa Previdência. Claro que a assistência que demonstra necessidade e a saúde vai ser para todos. Como ele englobou todo mundo falando que Seguridade, a questão ficou errada. A questão se tornou errada exatamente por isso, beleza? Vamos embora a questão 6 já resolvida. Vamos agora para a questão de número 7. Acerca do conceito e dos princípios da Seguridade Social no Brasil, julgo o item que se segue. A Seguridade Social representa um conjunto integrado de ações direcionadas à proteção exclusiva de trabalhadores que mantém vínculo contributivo com algum órgão de assistência previdenciária. Está errado, pessoal. Está errado por quê? Porque, independentemente de serem trabalhadores ou não, a Seguridade Social vai alcançar todo mundo. Quando a gente fala da necessidade de ter um vínculo empregatício para que exista uma contribuição, eu estou falando lá da Previdência e não, por exemplo, da assistência. O indivíduo, para que ele possa ter direito à saúde, ele não precisa ser empregado, ele não precisa ter nenhum tipo de vínculo. Olha que absurdo. Não precisa contribuir. Só precisa ter a condição de trabalhador ou então contribuir voluntariamente como segurado facultativo quando a gente fala de Previdência. Da assistência, da mesma forma, não precisa contribuir como nós vimos agora há pouco. Na assistência, eu preciso demonstrar necessidade, que vai ser a idade avançada, a incapacidade para o trabalho. Então, repare que nesses casos, quando eu demonstro necessidade, eu não preciso fazer a contribuição. A questão aqui está errada porque falou exclusiva dos trabalhadores. Claro que não, pessoal. Claro que não. A seguridade vai alcançar quem é trabalhador, quem não é trabalhador. A seguridade social vai alcançar todas as pessoas. Por isso é que aqui a questão 7 ficou errada. Anote aí, questão errada. Questão agora, vamos falar sobre organização e princípios constitucionais da seguridade social. Vamos falar aqui sobre os princípios que a Constituição chama de objetivos, tá, pessoal? Objetivos. Então, aqui nós vamos chamar de princípios ou objetivos como queiram. É o parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Ela vai trazer para a gente uma série de objetivos que a doutrina, repito, ora chama de princípios, tá? Vamos lá? As questões vão versar exatamente sobre isso. Então, vamos lá. A primeira, a gente tem que colocar aqui alguns pontos importantes, tá? Consignar que isso está previsto no artigo 94, seu parágrafo único, dizendo que o poder público compete a ele, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Então, em termos de organização da seguridade social, como, por exemplo, implementação de políticas públicas para a execução dos objetivos da seguridade social, só o poder público, tá, pessoal? A iniciativa privada, ela não tem esse poder de organizar, olha que absurdo, organizando uma empresa, organizando a seguridade social? Não. Só o poder público pode organizar a seguridade social. Com base nos seguintes, repare, que ele fala o quê? Objetivos, mas a doutrina chama de princípios. Na prova, pode vir tanto a palavra objetivo como princípios, tá? Eu vou pegar aqui a nossa primeira questão, que fala assim, A luz dos dispositivos condicionais referentes à seguridade social, julgo o item a seguir. Compete ao poder público organizar a seguridade social nos termos da lei. Não pode esquecer isso aqui, tá, pessoal? Corretíssimo, realmente, só o poder público é que pode organizar a seguridade social. Como que vai se dar essa organização? Através da implementação de políticas públicas, através da concessão de benefícios. Então, essa organização se dará somente pelo poder público, beleza? Então, o item está correto. Nove. No que se refere à seguridade social no Brasil, julgo o item seguinte. De acordo com o princípio da universalidade, né, da seguridade social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da seguridade social. Isso aqui está correto, pessoal. Quando a gente fala de universalidade, você já tem que associar a palavrinha o quê? Coloca no seu material aí, ó, todos. Todas as pessoas, todas as pessoas, tá bom? Todas as pessoas devem ser alcançadas pela seguridade social. Quando eu falo em pessoas, eu estou falando em universalidade, que a doutrina chama de subjetiva. Então, quando eu falo de pessoas, todas as pessoas deverão ser alcançadas pela seguridade social. Independentemente de ser estrangeiro, de ser brasileiro, não importa. Está no Brasil, precisou ser assistido pela saúde, vai ter direito à assistência e saúde. Claro que não são todos, obviamente, que o estrangeiro, para que ele possa receber benefícios previdenciários, ele precisa contribuir para o sistema, mas se ele quiser, está garantido o acesso também para ele. Por isso é que a gente chama de universalidade, ok? A universalidade vai ser alcançar todas as pessoas sob uma perspectiva subjetiva. Então, subjetivamente, o princípio da universalidade denota que todas as pessoas, independentemente de sua condição, de sua nacionalidade, deverão ser alcançados pela seguridade social. Só que a gente tem que observar também que existe uma conotação dos riscos sociais. Então, sob o aspecto objetivo, a universalidade também pode ter essa conotação. Quais são esses riscos sociais, professor? A idade avançada, a incapacidade temporária para o trabalho, a incapacidade permanente para o trabalho. Tudo isso aqui, pessoal, é risco social que quem trabalha está sujeito a passar. Então, a ideia da universalidade é que todas as pessoas sejam alcançadas pela seguridade social, como também todos os riscos sociais sejam alcançados pela seguridade social. A ausência de saúde, ou seja, quando o cara está doente, ele vai ser alcançado pela seguridade social, que vale entregar a saúde, está certo? O cara que está na idade avançada aqui não consegue mais trabalhar. Ele pode ser alcançado pela assistência social através do Lua, ou pela previdência, mediante uma contribuição, mas ele vai ser alcançado. Beleza? O cara que sofreu um acidente do trabalho, que ficou incapacitado, ele não consegue mais ter renda para sustentar a família, vai ser alcançado porque ele está num risco social. Então, todos os riscos sociais deverão ser cobertos pelas ações da seguridade social. Então, eu vou dizer que isso vai ser a universalidade sob o aspecto objetivo. Então, você vai ter que lembrar, a universalidade pode ser analisada sob dois aspectos. Um aspecto subjetivo, que diz que todas as pessoas deverão ser alcançadas independentemente de suas condições, e sob o aspecto objetivo, de que todos os riscos sociais deverão ser alcançados pela seguridade social, afastando a população daquela que chamamos de risco social. Idade avançada, como eu falei, a incapacidade temporária, incapacidade permanente, a questão da gestação também vai ser um risco social, porque a mamãe, quando está gestante, ela fica tendo uma limitação nas suas capacidades laborais. Por isso é que ela tem direito à licença maternidade, ok? Então, lembre-se que os riscos sociais também deverão ser alcançados. Aqui está perfeitamente correto, mas eu fiz questão de colocar isso aqui para você, porque pode cair na sua prova, tá? Onde que eu vou encontrar a universalidade? O artigo 9.4 fala os seguintes objetivos, universalidade da cobertura e do atendimento. Repito que ela pode ser objetiva, objetiva, e ela pode ser subjetiva. Subjetiva todas as pessoas, objetiva todos os riscos sociais, tá? Guarde isso, pode cair na prova e vamos para cima. Questão 10 fala assim, a respeito da conceituação dos princípios e das disposições constitucionais acerca da Seguridade Social, julgo o seguinte item. O princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento implica, ó, universalidade da cobertura e do atendimento implica no entendimento de que o Estado deve prover por meio da Seguridade Social, gratuitamente, independentemente de contribuição, assistência social, saúde e previdência. Já está errado. Para todos que necessitem desses benefícios e serviços. Claro que não. Por quê? Porque a previdência, ela não é independente do momento de contribuição. O sistema aqui vai ser contributivo, tá, galera? Então, aqui, nós temos que o item está o quê? Item está incorreto, item errado. Porque a previdência, fazendo parte da Seguridade Social, ela deve ser considerada, né, contributiva. Beleza? Vamos lá. Vamos pra cima aqui, ó. Mais uma questão. Questão 11. Com base no disposto no decreto 3048-99, né, que é o decreto, que é o regulamento da previdência social. Esse decreto é muito importante pra gente, tá certo? Que aprovou o regulamento da previdência social, julgo o item subsecutivo. A universalidade da cobertura e do atendimento inclui-se dentre os princípios que regem as ações dos poderes públicos da sociedade destinadas a segurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Perfeito, pessoal. A universalidade, como nós vimos, vai ser o quê? Todos. Todas as pessoas, todos os sociais, deverão ser alcançados pela Seguridade Social, proporcionando saúde e previdência pra quem contribuir e assistência pra quem demonstrar necessidade. O item está perfeitamente correto, está de acordo. Vocês estão observando, galera, que são questões mais de literalidade de dispositivos, hora da Constituição, hora do decreto e hora daquelas nossas duas leis, né, 8.212 e 8.213. São as leis de custeio, respectivamente, a lei de benefícios. Bom, então, lembrem-se que aqui na questão número 11 não foi diferente. Vocês vão encontrar isso na hora da prova. Então, aqui eu quero que vocês tenham a sensação de que vocês estão conseguindo absorver o conteúdo. Vocês conseguem resolver. Ah, professor, mas são questões fáceis. Não importa. Elas estão fáceis. Não é que elas são fáceis. Elas estão fáceis porque vocês absorveram o conteúdo. Então, é importantíssimo. É fundamental. Eu julgo extremamente pertinente um curso de questões. Porque aqui nas questões que a gente pode errar, que a gente pode estar modulando, né, a gente pode estar sempre buscando o aperfeiçoamento para que a gente possa chegar muito bem na nossa prova do INSS. Beleza? Tranquilo? Então, superamos isso. Vamos para a questão de número 12. Questão 12 fala assim. Com relação ao RGPS, julgo o item que segue. O RGPS, que é o Regulamento da Previdência Social, ou, aliás, que é o Regime Geral, RGPS, é o Regime Geral de Previdência Social, tá? O que é o Regime Geral de Previdência Social? É aquele que vai ser mantido pela Autarquia Federal, chamada de INSS, tá? Então, o INSS, deixa eu melhorar isso aqui, vamos lá. O INSS, ele, né, INSS, essa Autarquia tem a capacidade basicamente de quê? De fazer a concessão, bem como a revisão de benefícios previdenciários. Então, a concessão, bem como a revisão de benefícios previdenciários, vai ser atribuições do INSS dentro do Regime Geral de Previdência Social. Quem é que está no Regime Geral de Previdência Social? Todas aquelas pessoas que trabalham regidas pela CLT, que são os empregados. Mas só são os empregados? Claro que não, porque nós temos seis classes, seis classes de segurados aqui no Regime Geral. Nós temos a figura do empregado, do empregado doméstico, do trabalhador avulso, do contribuinte individual, do segurado especial, do segurado facultativo. Então, aqui nós temos o quê? Seis classes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis classes, tá? Dentro do Regime Geral de Previdência. Mas, não esqueça que existe, em contraponto, quando você for aprovado, nós temos os regimes próprios de Previdência Social. Os regimes próprios são aqueles que são mantidos pelos servidores, pelos servidores públicos, seja da União Federal, você, futuro servidor do INSS, será um servidor que estará no regime próprio da União, pode ser no Estado, pode ser no município e também pode ser no Distrito Federal. Então, aqui, quando eu falo em regime próprio, eu estou falando de um regime que vai manter a aposentadoria de benefícios em separado para servidores, tá? Então, é importante que vocês tenham essa dualidade, é importante porque isso é base dentro do direito previdenciário. O Regime Geral de Previdência Social, mantido pela Autarquia INSS, com atribuições de concessão e revisão de benefício, vai buscar conceder e revisar benefícios para as seis classes do regime geral. Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso contra o ambiente individual, segurado especial e o facto ativo, ok? E do outro lado, nós temos regime próprio de Previdência, que são aqueles que vão manter os benefícios previdenciários dos servidores públicos, tá? São regimes diferentes, são regimes com regramento diferente que não se coadunam. Cada ente da Federação, União, Estado, Município e DF vai ter o seu próprio regime, o seu próprio regime previdenciário. Repito, você, futuro aprovado no concurso do INSS, estará, com certeza, não tenho dúvida disso, estará no regime próprio de Previdência. É importante que você tenha isso na mente para lembrar o seguinte, quem está no regime próprio não está no geral e vice-versa, tá bom? São regimes com regramento totalmente diferente. Vamos embora aqui para a questão. O RGPS tem como princípio a universalidade da cobertura, o que significa que os segurados vinculados a esse regime e seus dependentes têm direito aos mesmos benefícios. Não, pessoal, não é isso. Não é isso. O segurado especial não tem o mesmo direito que tem um empregado doméstico que um empregado. Não, não é assim, tá bom? Então, quando eu falo em universalidade, a palavra não são mesmo benefícios. A palavra mágica é o quê? Todos. Todos. Todos os, as pessoas, todos os riscos sociais são alcançados. Aqui no aspecto subjetivo e aqui no aspecto o quê? Objetivo. Acabou. Tá bom? Então, aqui nós vimos o erro e não são todos os benefícios. Falso. Doze item errado. Beleza? Questão 13. Fala assim, ó. Com referência à Constituição Federal e às políticas de seguridade, julgo o item subsecutivo. Na organização da Seguridade Social, o objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento diz respeito mais diretamente à política de previdência social, dada a superação de sua lógica securitária. Claro que não. Superação de lógica securitária? Claro que não. Mais uma vez, a universalidade da cobertura e do atendimento diz respeito, não é mais diretamente à política da previdência, não. Diz respeito ao quê? A concessão dos benefícios para todos. Você já mata aí a questão. Logo, o nosso item claramente está errado. A universalidade no sentido objetivo, nós já vimos, vai buscar a proteção de todos os riscos e todas as contingências que são as necessidades, que podem estar sujeitas às pessoas residentes no território nacional e devem ser cobertos pelo sistema. Ok? Devem ser cobertos pelo sistema. Da mesma forma, nós temos sob o aspecto o quê? Sob o aspecto subjetivo. Sob o aspecto subjetivo. Sob o aspecto subjetivo, você vai lembrar o quê? Das pessoas, né, pessoal? Vai lembrar o quê? Das pessoas, ou seja, todas as pessoas residentes no território devem ser atendidas pelo sistema. Então, já falamos sobre isso. Questão 14, questão 14. A questão 14, nós vamos fazer ela, vamos resolver a questão 14 no nosso próximo bloco, porque esse bloquinho aqui, nosso tempo se foi, te encontro lá. Lava o rosto, toma o café e vem com muita saúde, com muita força para a gente ir rumo à nossa aprovação. Caminhando, caminhando, sempre caminhando, buscando o nosso objetivo maior, que é a aprovação. Tá bom? Me despeço por aqui, fiquem todos na paz de Deus. Um abraço, valeu, fui!